menino Melissa, dá um beijo no Gui dá um beijinho no Gui no Gui dá um beijo no Gui que linda não, em cima não em cima de mim não dá pra lá Gui olha, cuidado com a sua irmã para eu quero ver um vídeo de tigre tigre depois depois? eu pego você brinca com Melissa eu vou brincar com ela assim cuidado pra ela não cair sim pega Melissa pega, pega, pega a bolinha joga ela pega a bolinha pega a bolinha pega a bolinha pega a bolinha joga pega a bolinha vou segurar gol a gente tá fazendo um vídeo vai, galera e vai, vai vamos é tá Eita